Quem sai de um país é o quê? Imigrante. E por que você colocou renegado? Mas professora... Ele merece 10, borracha. Ele merece 10, não tem como. O Naruto peida na cara do Kiba pra ganhar. Eu com 8 anos. Mano, eu também rachei o bico, velho. Eu não tanquei, velho. Ah, mas a Sakura não tem peito. Eu. Você já viu isso aqui, amigo? Observe. Ó aquele tirando o peso do pé, beleza. Ora, ora. Ninguém discorda. Saindo da prova. Fácil demais essa provinha fajuta. Depois de comparar as respostas com a galera inteligente. Mano, por que eu nasci tão burro? É sempre isso, mano. Desafio. Olho no olho. Mano, não importa quantas vezes eu faço esse desafio. Vocês sempre perdem. Caraca, lancei a braba. E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Naruto clássico. Se você curte esses vídeos voltando para as raízes de Naruto, já deixa aquele like e se inscreve nesse canal. Obrigado de coração, galera. São vocês que fazem esse canal e fazem a engrenagem sempre girar. Graças a vocês. Graças a vocês, obrigado. E aí, Otaku. E aí, Otaku. E aí, Otaku. E aí, Otaku. Qualquer coisa, a Gaara no clássico. Ah, não tem como, mano. A câmera focava só desse jeito, véi. O Naruto faz um jutsu. A criança surda. Poético. Muito poético, Naruto. Eu assistindo o Naruto às quatro da manhã. O Naruto. Ei, não vá. Fique comigo. É sempre assim, mano. É sempre assim. Resumindo a história do Naruto com apenas uma foto. O resumo perfeito existe sim. E eu posso provar. A professora falando. Quem eu pegar conversando, tá ferrado. Eu e meu amigo conversando. E ela atrás de nós. Fica sério. Fica sério, mano. Não dá risada. Agora tamo lascado, Chico Amaro. Quando é aula vaga e a professora libera os alunos mais cedo. Corre, clã. Corre, clã. Antes que ela desista. De uma coisa eu tenho certeza. Eu nunca verei um fracassado como você se tornar Hokage. Não viu mesmo? Morreu antes. Mano, que isso. Que pesado, velho. Pesado demais essa, velho. O amigo falando. Pode entrar. O cachorro não morde. O cachorro. Entra pra te ver, moleque. Entra. Pássaro herói salva motorista de 300 reais de multa. Ninguém tem o direito de tirar sua liberdade. Caraca, mano. Esse cara foi salvo pelo nosso grande herói. Mano, que sorte do caramba, velho. Quando você tenta parecer uma pessoa boa. Mas tudo te denuncia. Não adianta, Hiruzen. Você não tem escapatória. Iruka-sensei. Posso ser genin? Eu quero ser Hokage. Não. E assim acabaria a história de Naruto Uzumaki. Eu. Ai meu Deus, que coisa linda. Meus amigos que não são otakus. 720 episódios de Naruto. Eu vou converter eles, clã. Eu vou converter eles. Confia. Odeio matos e plantas. Fico toda me coçando. O Crush fala. Eu amo a natureza. Eu. Vou lançar aquela foto da natureza pro Instagram, né? Amo todas as cores das árvores. Nossa, meus amigos. Hoje eu tô só o Naruto. Será que eu estou vivendo? Ou apenas existindo? Eu depois de cheirar a acetona da minha mãe. Eis que o Kakashi fez muito jutsu de mil anos. Meu Deus. Chegou a dar calo nos dedos. Caraca, meu parceiro. Será que existe cota pra gente burra? Talvez eu tenha a chance de entrar na faculdade desse jeito, não é mesmo? Que isso, Sasuke? O senhor tem apenas 10 minutos e 17 segundos de vida. Gostaria de fazer o quê? Bota o rap da Akatsuki dos 7 minutos. Caraca, vai lançar essa braba? Meteu essa mesmo? O cara é um gênio. O Naruto indo comprar ovo pro time 7. O Naruto falando. Moça, me vê 12 ovos. A moça, uma dúzia? O Naruto. O Kakashi falou que era 12. O Kakashi falou 12. Proibido passar sem reagir ao primeiro visual do time 7. Mano, por que o Sasuke tá parecendo o Konohamaru? E a Sakura tá parecendo as meninas da época da minha escola, véi. O Naruto parece o Hiruzen em miniatura. Quê? Deixa o like e se inscreve aí, mano. Essa imagem é muito rara. Não deixa isso passar batido, não. O Naruto falando. Sasuke, eu farei de tudo para mantê-lo na vila. O Sasuke. Tem certeza? Que isso, mano? Que absurdo. Para com isso. Que isso? Quando eu falo tchau por drama, e a pessoa também fala... Zero considerações por mim. Eu realmente sou um inútil. Só eu que achei a filha do Madara e do Hashirama bonita. Galera, achei minha nova crush. Mano. Conversa de adulto agora. Quem tem a maior testa? A Sakura ou o Gaara? Comenta aí embaixo, borracha. Vou deixar essa com vocês. Mano, essa disputa será lendária. Calma, bro. Ela não te ignorou. Você que deixou ela sem palavras. Confia. Confia, borracha. Fonte 100% confiável. Tá vendo, vacilão? É só concentrar o chakra. Supere seus limites, bro. Caraca, até esse pombo consegue concentrar o chakra e eu não. O Kakashi, o Sasuke e o Naruto. Beleza. Pelo visto é três carrão blindado de ouro, meu parceiro. A Sakura. Ai, que maldade. Que maldade. Quando você se sentir feio, lembre-se do Sasuke no exame Chounin. Caraca, mano. Nesse dia o Sasuke tava esquisito mesmo, velho. Ladrões na casa. Hum, não tô nem vendo. Humano precisa de ajuda. Hum, vou dormir, né? Perigo real. Hum, vou continuar dormindo, né? Som de embalagem de comida. Opa! Alguém me chamou? Ela ia fazer 16 semana que vem. Pra que me prender? Kakashi? Que isso? Que absurdo! Mano, vocês fazem uns chips malucos de vez em quando, mano. Às vezes eu entro em choque, mano. Não sei como vocês têm coragem. Você é fraco. Lhe falta animes. Ora, ora. Muito limitado. Aí, mano. Se eu pagar uma coxinha, você volta pra vila? Na moral, mano. Uma coxinha e uma coca. Pode ser. Suspeito. Muito suspeito. Certeza que fizeram escondido. Certeza. Mano. Rock Lee depois de tirar os pesos. Rock Lee brabo demais. Zabuza Momoshi falando. Se liga nesse meu jutsu. O Kakashi. Nosso jutsu, amigão. Nosso jutsu. Borracha. Eu corri igual o Naruto no recreio e ela tava me olhando. Provavelmente agora ela está apaixonada por mim e eu nem sei. Pode confiar. Aqui é Brasil. Você tá indo longe demais com esse negócio de Naruto. Por quê? Só porque eu coloquei umas roupinhas mais daora nos meus gatos? Caraca, borracha. Ficou top demais. Minha mãe falando. Alguém tem que ir comprar pão, né? Eu. Alguém, né? Alguém. Todo mundo sabe pra quem que vai sobrar esse alguém, né? Isso foi forjado por um deus. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Caraca, só os relíquias lembra dessa. Só os relíquias. Kakashi usando o Sharingan no episódio 9. Os abusa. Hã? Eu estou lá? Esse maluco... Hã? Como assim? Mano, na real mesmo que o YouTube só me recomenda os melhores vídeos de madrugada, velho. Quando eu quero assistir vídeo, não tem nada pra assistir. Agora, quando eu tô de madrugada, meu parceiro, só vídeo top. Tchau, tchau.